Fala pessoal, Moisés citado na operação Penalidade Máxima, que investiga manipulações no futebol brasileiro. E como vocês sabem, o jogador, apesar de estar emprestado para o CSKA da Rússia até metade desse ano, tem contrato com o Inter até junho do ano que vem, até junho de 2024. E até então havia um interesse, já havia sinalizado o interesse do CSKA em comprar o jogador no final do empréstimo. Diante disso, eu fui atrás de algumas informações, conversei com o departamento jurídico do Internacional para ter um posicionamento oficial por parte do clube e também fui atrás de informações se isso pode melar a negociação, ou seja, se o Inter pode perder um dinheiro que já estava quase garantido com essa situação. E também quero falar com vocês novamente sobre o Mano Menezes, cai ou não cai do treinador do Internacional. Isso porque tem informações da imprensa paulista de que Mano Menezes poderia estar de malas prontas para o Corinthians. Então a gente tem que falar bastante sobre essa situação, que preocupa inclusive para o Clássico Grenal. Mas antes, lembrando que esse canal tem o apoio da KTO. Então se tu é bom de palpite, se tu gosta de apostar, gosta de dar mais emoção, assistindo futebol, basquete, vôlei, rugby, hóquei, enfim, todos esses esportes estão na KTO. E eu tenho uma barbada para ti. Se tu ainda não tem conta lá, entra no site que está no comentário fixado desse vídeo e crie a tua conta com o cupom LENON. É só colocar meu nome lá na hora de criar tua conta para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. 20% extra, barbada, só usando o cupom LENON por lá. Bom, mas vamos começar então falando sobre a situação de Mano Menezes, que todo mundo sabe que está num cai e não cai. Inclusive, no vídeo de ontem eu trouxe informações importantes sobre esses bastidores. Eu estou deixando no card aqui em cima e também vou deixar no final desse vídeo para quem quiser assistir. Mas, conforme a imprensa paulista, o treinador não deve ficar sem clube caso realmente saia do Internacional após o Clássico Grenal. As informações de colegas da imprensa paulista são de que Mano Menezes pode estar de malas prontas para o Corinthians. Isso porque o Luxemburgo está tendo um péssimo aproveitamento por lá. Somente 13% de aproveitamento. Tem agora uma sequência de jogos bem difícil e a tendência é de que não fique. Que esse trabalho não dure muito por lá. Mano Menezes é muito querido no Corinthians e conta com a confiança, principalmente, por parte da torcida corintiana. Inclusive, alguns colegas de imprensa citam a possibilidade de uma eventual troca entre Inter e Corinthians. De o Mano Menezes ir para lá e o Luxemburgo vir para o Internacional. Eu falei com uma fonte de dentro do clube em relação a isso que disse que não há chance nenhuma. Que o nome de Luxemburgo não é sequer citado dentro do Internacional. Então, não há essa chance. Há sim a chance, acredito que será o processo natural das coisas, de Mano Menezes ir para o Corinthians. Conta com a confiança da torcida. Conta com a confiança de grande parte dos dirigentes do Clube Paulista. Tem história por lá. Então, acredito que realmente o destino do treinador será o Corinthians com esta eventual queda do Internacional. Ou, praticamente certa, queda do Internacional. E também a queda de Luxemburgo por lá. Mas, sem chance de Vanderlei e Luxemburgo no Internacional. Mas eu citei no início do vídeo que isso pode preocupar, inclusive, para o Clássico Grenal. Afinal, se realmente Mano Menezes já sabe que não vai ficar. Se realmente Mano Menezes já está de malas prontas para o Corinthians, qual o estímulo para uma mudança no Clássico? Qual o estímulo do treinador do Internacional? Porque é importante a gente ressaltar. A gente está falando da saída praticamente certa de Mano Menezes do Inter. E, como eu disse no vídeo de ontem, há esta convicção interna, inclusive. Que Mano, na verdade, só não sai porque o próximo jogo é o Clássico Grenal. Pelo medo do tal fato novo, como ocorreu Coder Helman, lá atrás, quando o Inter, infelizmente, foi goleado no Clássico Grenal. Mas, se já está tudo certo. Se já está encaminhado uma saída. Se Mano Menezes já está de malas prontas para o Corinthians. Qual o estímulo para uma mudança? Qual o estímulo do treinador para tentar fazer diferente no Clássico Grenal? Qual o estímulo do treinador para tentar mudar essa situação? Se já sabe que não seguirá no comando do Inter. Está tudo errado. E é extremamente preocupante para o torcedor colorado. Porque, afinal, o Inter já não vem jogando bem. O Inter vem acumulando derrota atrás de derrota. Leva gols e não consegue mais marcar. E vai para um Clássico Grenal, que é sempre um jogo diferenciado. Com treinador que não terá estímulo nenhum, pois sabe que não vai ficar. É preocupante. Se é verdadeira informação da imprensa paulista de que realmente Mano Menezes já está com a cabeça no Corinthians. já está encaminhado com eles, é mais um ponto negativo e preocupante para esse Clássico Grenal. E antes da gente falar sobre o polêmico caso do Moisés, eu faço convite para ti, que é novo aqui no canal, não conhecia e ainda não se inscreveu. Se tu gosta de estar sempre muito bem informado sobre o Inter, mas também sobre o futebol nacional e internacional, clica aqui embaixo em inscrever-se e, muito importante, ativa as notificações no sininho. E se não é pedir muito, já deixa teu like nesse vídeo. Bom, o jornal O Globo revelou supostas conversas do lateral Moisés com os criminosos envolvidos na operação Penalidade Máxima, que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro. O jogador teria sido procurado para receber um cartão amarelo na partida entre Inter e São Paulo, válida pela 18ª rodada do Brasileirão do ano passado. E, realmente, Moisés recebeu um amarelo naquela partida por reclamação. As supostas mensagens, inclusive, mostram Moisés falando feito para um dos criminosos após a partida. Lembrando que esse foi o último jogo de Moisés com a camisa do Internacional. Logo após, ele foi transferido para o CSK da Rússia. E é importante ressaltar que, apesar desta suposta conversa, Moisés, ao menos até o momento, não foi indiciado pelo Ministério Público na investigação. Mas vamos lá. O que diz o Internacional? Eu procurei o departamento jurídico na tarde de hoje, perguntando, pedindo uma manifestação oficial. E o jurídico do Inter afirma que se trata de uma situação particular do atleta. Mas que, claro, cabe ao clube acompanhar o caso. Eu questionei também se essa situação interfere no contrato do jogador com o clube. Porque, como eu disse no início do vídeo, Moisés tem contrato com o Inter até metade do próximo ano. E o que me foi informado é que o contrato está suspenso pelo empréstimo. Ou seja, que o contrato de Moisés hoje é com o CSKA Moscou, da Rússia. E é importante ressaltar que Moisés foi emprestado com um passe fixado de 1 milhão e meio de euros. Hoje, um pouco mais de 8 milhões de reais. E no início desse ano, o CSKA já havia sinalizado para o Internacional que pretendia realizar a compra. Afinal, o empréstimo acaba agora na metade de 2023. E conforme a informação que eu apurei, até o momento o CSKA não sinalizou desistência. Até o momento o CSKA não sinalizou o que daria para trás nesta negociação. Então, segue tudo na mesma. Segue o interesse do clube russo em comprar Moisés agora na metade do ano. Bom, essas são as informações desse vídeo. Se tu gostou, não se esquece de deixar teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho